Fante de amor A fé que alimenta a alma O poder da palma Quem não crê em nada É a força de uma oração É a prova do perdão Seu manto azul no olhinho É a salvação a toda hora É a lágrima de quem não chora Nossa Senhora do Brasil Me cobre com seu manto Enxuga o meu pranto Perdoa se eu não sei rezar Estenda sua mão Me abra o coração Me ensina a saber amar Estenda o seu manto De paz e acalanto O amor mais puro e verdadeiro Bendito é o perdão Que abre o coração Do povo brasileiro Oi padre Marcelo Rossi É um prazer muito grande pra nós Estamos fazendo essa oração Junto com o senhor Com o abraço do Bruno E o ovo do Marrone Pro senhor E pra todos os fiéis Que estão cantando aqui com a gente Deus abençoe Bruno Deus abençoe Marrone Fonte de amor e luz Estrela que conduz Aonde vai estrada A fé que alimenta a alma É o poder da palma Quem não crê em nada É a força de uma oração É a prova do perdão Seu manto azul ali É a salvação a toda hora É a lágrima de quem não chora Nossa senhora do Brasil Me cobre com o seu manto Enxuga o meu pranto Perdoa se eu não sei rezar Estenda a sua mão Me abra o coração Me ensina a saber amar Estenda o seu manto De paz e acalanto Do amor mais puro e verdadeiro Bendito é o perdão Que abre o coração Do povo brasileiro